Foi encontrado um cadáver em avançado estado de putrefação, provavelmente é o caso do furto da ranja, é o proprietário, e pelo estado do cadáver bate com as informações da esposa dele, pelo que ele saiu de manhã, segunda-feira pela manhã, e faz aí os três dias e confere com a informação da esposa da vítima. Marcas de crime de homicídio? Foram encontradas cinco perfurações no abdômen, de instrumento perfuro cortante e um corte no pescoço. Foram encontrados objetos no local, vai ser encaminhado ao delegado, responsável pelo caso, e o pessoal da investigação do SEVIC vai dar continuidade à investigação. Esse é o local que foi encontrado o corpo do Adiel, do lado de cá, do arame, aqui estava o corpo. Tudo indica que, segundo pode ser apurado pela polícia, ele teria recebido os golpes, como já confirmou o perito, cinco facadas no abdômen, além do corte também no pescoço, possivelmente dentro da caminhonete. E então, de dentro da caminhonete, possivelmente pararam próximo a esse ponto e o arrastaram até esse local, onde abandonaram o corpo, possivelmente o crime que aconteceu na última segunda-feira. Adiel de Oliveira e Souza, 41 anos de idade, que foi assassinado de uma forma brutal. A polícia encontrou ainda o celular e também a carteira com documentação da vítima, estava nessa outra mata, estava já do lado de lá, do arame farpado, já estava jogado ali nesse canto. Foi recolhido e levado para que possam ser feitos os trabalhos periciais e tentar localizar alguma digital. O corpo teria sido localizado por um caseiro que mora nas proximidades, devido a alguns animais começarem a rodear aqui o espaço. Ele então veio ver se tratava de algum bicho que teria sido morto. Quando chegou aqui, acabou encontrando o corpo do Adiel, infelizmente, numa situação lamentável desse crime de homicídio. As imagens é de César Oliveira, Anderson de Matos, para o jornalismo da SIC TV. As imagens é de César Oliveira, Anderson de Matos, para o jornalismo da SIC TV.